O IBGE segue com a coleta de dados do Censo Demográfico de 2022, com o objetivo de obter informações atualizadas, fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas e para a realização de investimentos. Os dados são de utilidade tanto para o governo quanto para a iniciativa privada, além de auxiliar na definição do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Fábio José, o coordenador do Censo em Rondônia, esteve em Rolim de Moura e explicou sua visita ao município. O Censo está dentro de uma normalidade, com exceção de que este ano nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade em manter a equipe prevista para o trabalho do Censo, no caso dos recenseadores, em todo o seu corpo previsto para a realização do Censo. Fábio fala que este ano o Censo tem sofrido, principalmente com relação aos recenseadores, que tem evadido e a reposição do recenseador não é rápida, devido a um processo de recolocação. A reposição de pessoal também é feita através de processos complementares, onde o IBGE também tem os seus requisitos para a recomposição dessa mão de obra. E com relação ao trabalho em si do Censo, aqui na região de Rolim de Moura, Cacoal, como é que tem sido feito o trabalho junto à população? O trabalho do Censo aqui na região tem corrido dentro de uma normalidade. Hoje, o município de Rolim de Moura está dentro de uma previsão de término de acordo com o cronograma do Censo. E por isso nós convocamos, conclamamos a população de Rolim de Moura que atenda o IBGE naqueles domicílios onde nós não encontramos ainda os moradores, que a gente chama de domicílio com morador ausente. Esse morador pode atender o recenseador através do contato que o recenseador deixa em seu domicílio no momento da sua visita, onde ele não encontra os moradores presentes, através de uma folha de recado, onde ele deixa a sua identificação e o número de contato. Os moradores também podem estar procurando o posto de coleta do IBGE que fica aqui na prefeitura de Rolim de Moura para agendar ou mesmo realizar a entrevista que não foi realizada. Fábio, com relação, essa é a principal dificuldade do recenseador, é chegar no local e não encontrar o morador? Existem algumas outras dificuldades, intempéries, às vezes um mal tratamento. Qual é a principal dificuldade do recenseador em campo? A principal dificuldade é exatamente essa, é encontrar alguns moradores no seu domicílio. O tratamento tem sido bom, nossos recenseadores, a população tem atendido muito bem a nossa equipe de coleta, tanto é que nós temos um baixo número de recusas que podem ser ainda revestidas a partir do momento que o nosso munícipe tomou mais consciência ainda da importância dessa operação, que é de fundamental importância para o país, para o município, a partir do momento que ele conhece a sua população, as suas características, assim como do seu território. Então, exatamente esse assunto que eu quero abordar e terminar, concluir a entrevista, qual a importância é dos dados chegarem corretamente, de forma correta, de um município como Rolim de Moura, Cacoal, os municípios menores, qual a importância desses dados chegarem coletados de forma correta? A importância é o real conhecimento da sociedade e o planejamento adequado de política pública, tanto do setor público, também como do setor privado. O real conhecimento dessa população é fundamental para o nível de planejamento adequado, porque política se faz para pessoas, para as faixas etárias, para todos os grupos, no caso, pessoas homens ou mulheres, jovens, adultos, pessoas idosas. Então, é preciso conhecer o perfil dessa população para que se possa, então, fazer um planejamento adequado para todo esse grupo de pessoas que habitam os municípios e esse país.